O Caio procurou conversar de forma individual com todos os atletas, na verdade com os goleiros ele conversou com os quatro, até por mais questões táticas, de como ele pretende trabalhar, mas é complicado você fazer comparações, acho que cada treinador tem sua metodologia, sua filosofia de trabalho, o Caio é um treinador que vem se destacando, vem crescendo, vem fazendo bons trabalhos por onde passa, então isso dá crédito para que ele possa desenvolver o seu melhor trabalho aqui no Grêmio também e a gente está pronto para ajudá-lo nessa caminhada.